Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez, não por morte, porque estou abandonando a vida pública, já dei meu depoimento na entrevista e eu quero falar um pouco do que vi aqui e pedir um pouco para os colegas de trabalho, vamos olhar um pouco o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego e vamos olhar para o nosso povo, o povo que eu falo é aquele povo que necessita de saúde, que eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso, a gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar, nem todos trabalham, são 513 deputados, só 8 mais assíduos, eu sou um dos 8, um palhaço de circo, de profissão, nunca brinquei aqui dentro, votei de acordo com o povo, todas as minhas votações, se vocês fizeram levantamento e ver como é que eu votei, estou saindo triste para caramba, estou muito chateado, muito chateado mesmo com a nossa política, com o nosso parlamento, eu como artista popular que sou e político que estou, estou saindo chateado, não com os meus 7 anos aqui na política, não fiz muita coisa, mas pelo menos fiz o que sou pago para fazer, estar aqui, votar de acordo com o povo, minhas emendas, eu tento, eu fui votado em São Paulo, toda, eu tento não repetir cidades, eu não tenho base, então eu mando as emendas de acordo com, não com votação, cidades que eu tive 10 votos eu mando emenda para lá, meu trabalho eu fiz bem feito, eu saio de cabeça erguida, agora peço para os colegas, cara, vocês não sabem o que é, muitos de vocês não sabem o que é passar fome, muitos de vocês não sabem o que é precisar de um hospital público, você vê, eu sou um artista popular e estou político, minha mãe não tem plano de saúde, minha mãe não tem plano de saúde, segunda-feira eu saí às pressas do show domingo, fui para o Ceará, tive que internar ela, está no hospital público e graças a Deus está sendo bem tratada pelos doutores lá, mas é muito triste assim, você precisar, sabe, seu filho adoecer e você precisar de um hospital público, a saúde, quero que se vocês andarem como eu ando pelo país aí, que eu ando fazendo shows, se vocês verem como é que é o pai de família, o filho pedir comida para o seu pai, e o seu pai não tem condições, porque não tem trabalho, não tem de onde tirar, vai fazer o que? é triste, e o que eu vi nesses sete anos aqui, eu saio totalmente com vergonha, não vou generalizar, não são todos, tem gente boa aqui dentro, como em qualquer outra profissão, mas eu gostaria que vocês são um pedido de gente, de povo, vamos olhar mais pelo nosso país, cara, vamos olhar mais pela nossa saúde, vamos olhar mais pelo nosso povo, quero deixar aqui um abraço a galera toda da limpeza, os seguranças da casa, alguns colegas que eu fiz aqui dentro, galera da mesa, o maior respeito que tem por mim, todos eles, do faxineiro até o diretor geral, muito obrigado por tudo, e eu jamais vou falar mal de vocês em qualquer canto que eu chegar, e não vou falar tudo o que eu vi, tudo o que eu vivi aqui, mas eu seria hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado, decepcionado com a política brasileira, decepcionado com muitos de vocês, muitos, deixo o meu abraço, aprendi muito, muitas coisas boas com alguns veteranos aí, sofri preconceito, ontem mesmo, ao chegar, um colega, colega não, a gente quase, a gente discutiu ali, tudo, eu pensei que ele até ia me agredir, aí depois fui levantar a ficha dele, o cara é mais susto que pau de galinheiro, tem mais de cinco processos aí por desvio de dinheiro público, e aí vim falar o quê? Por eu ser um cara humilde, um cara do povo, por eu respeitar todo mundo, por eu conversar com todo mundo, sabe, eu estou saindo muito chateado mesmo e muito, é vergonhoso, eu ando de cabeça erguida porque eu não fiz nada de errado, eu ando nos aeroportos aí de cabeça erguida, mas eu acho que muitos dos senhores não têm essa coragem, andam até disfarçados de dizer que é parlamentar porque é uma vergonha, está vergonhoso, eu não estou generalizando não, tem gente boa, mas não dá para fazer muita coisa, porque a mecânica daqui é louca, eu costumo dizer que o parlamentar trabalha muito e produz pouco, agora, não admito, a gente é bem pago, a gente tira livre, 23 mil, se eu não me engano, livre para a gente, a gente tem apartamentos, direito do carro, eu uso meu carro, eu não preciso do carro da Câmara, mas a gente tem toda essa mordomia, sem falar na carteirada que muitos de vocês dão, eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha, e eu saio decepcionado e desculpe a todos vocês, o cara falou, você nunca subiu para dar um discurso, eu falei, cara, eu sou ator, se eu quiser subir ali para mentir, eu sem falar, é a primeira vez e a última vez que eu estou falando, eu sem falar, todas as duas minhas votações, foi mais de um milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade, falando a verdade na brincadeira, e é vergonhoso, eu, muitos dos senhores, não sei, mas é vergonhoso, é uma vergonha muito grande, eu estou saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida, porque não fiz nada, mas o pouco que eu fiz, eu fiz muito, é minha obrigação e eu estou cumprindo. Obrigado por todos vocês, obrigado pela atenção de todos e vamos olhar pelo nosso povo e pelo nosso país. Obrigado. Muito obrigado, deputado Tiririca, eu gostaria de conversar depois com vossa excelência, nós temos uma amizade muito grande. Obrigado. Obrigado.